Beleza pessoal, então como vocês viram, no Android não funcionou, já no iOS funcionou, beleza né? Então como não funcionou no Android, e o sistema tem que funcionar nos dois, então nós vamos trocar algumas coisas aqui, tá ok? Então eu vou criar aqui, vou usar aqui o Input Query, ok? Pra mostrar pra vocês, então, provavelmente nele aqui vai funcionar. Então vamos testar aqui, vamos criar aqui uma função, certo? Olha só o que nós vamos fazer, vamos criar aqui uma função aqui. O que vai ser então? Vamos colocar então aqui, entrada de anotação, certo? Entrada de anotação, ou seja, uma nova anotação, no caso, pode ser isso aqui mesmo, em que nós vamos criar aqui uma constante, vou criar aqui uma constantezinha aqui, o que vai armazenar então o que o modal result, ok? Então vamos botar aqui então MD, não é só MD aqui, que vai ser modal result, por quê? Porque aqui, nós não esquecemos que é esse cara aqui, T, modal result, porque nós vamos abrir então uma caixinha aqui diferente, então não vai ser lá o Input que nem eu estava utilizando, ok? E, vou criar aqui então também aqui os valores, né? Const, os valores, vou botar aqui então a descrição, no caso, em si, descrição, no caso, vou botar aqui a minha anotação, a minha anotação, que vai ser então aqui um array of strings, array of strings, beleza, fiz esse cara aqui, testei aqui, vamos salvar esse cara aqui, então criamos o nosso método, tá? Ele vai abrir uma caixinha, estilo mudar o result, tá certo? Aqui é o E-Types mudar o result, e vai ter aqui uma anotação aqui, que vai ser um array, e CTRL, SHIFT, C, ele já gerou esse camarada aqui embaixo, veja que já gerou esse aqui, mas agora é só a gente estar trabalhando, então, só o que nós vamos fazer? Veja que nós já temos um cara aqui para Input Box, então a gente vai copiar esse cara aqui, vamos dar um CTRL, X aqui, vamos usar o CTRL, X aqui, deixamos só, e vejo que ele vai ficar vazio aqui, na verdade, por enquanto, né? Vamos dar um CTRL, V aqui, CTRL, D, para ele dar uma alinhada aqui, tá? Então, veja que esse aqui é o nosso método, entrada de anotação, com todos esses parâmetros que nós criamos lá em cima, nós já temos essa descrição que nós criamos aqui, dizendo que é um string, vamos dizer então que essa descrição, inclusive aqui, vamos dizer que essa descrição aqui, ela vai receber então aqui, exatamente uma string, .empt, ou seja, vazia, completamente vazia, como ele vai abrir uma caixa, vai ter a opção de ok, de cancelar, certo? Então, a gente vai perguntar para ele, se, vamos voltar aqui, entre parênteses aqui, se esse MD, MD pessoal, é o modal result, tá? Se o MD, apagamos tudo aqui, se o MD, que é do estilo modal result, que vai abrir, for diferente de ok, ou seja, se for ok, beleza, se for diferente de MR ok, então, o que nós vamos fazer? Dar um begin, um end aqui, opa, vou usar aqui um begin, um end aqui, se for diferente de ok, então, a gente vai sair, inclusive, se tu tiver só um aqui, pode só fazer assim, exite, e deu para bola, não tem nenhum problema, tá ok? Então, se for igual ok, continua, se for diferente de ok, então, simplesmente, ele vai sair, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que, essa descrição aqui, que a gente fez aqui, o que vai receber, essa descrição aqui, dois pontos iguais, descrição, vai receber, aqui, dois pontos iguais, o que ele vai receber? Exatamente, essa descrição aqui, pessoal, que vai ser, no caso, essa anotação, vai receber exatamente, o meu anotação, só que veja, pessoal, que ele é um array, então, vou pegar aqui, a minha posição zero, aqui, dele, ok, beleza, outra coisa, muito importante, pessoal, deixa eu ver aqui, esse cara, nós não vamos precisar, tá, e aqui, dentro desse, desse try aqui, o que a gente vai fazer? Se, essa descrição aqui, for diferente de vazio, certo, porque eu posso ter dado ok, e não ter colocado nada, tá ok, então, é isso que a gente precisa fazer, então, o que a gente vai fazer? então, esse nosso FDQ, isso aqui, agora, pessoal, isso aqui, não muda, absolutamente, nada, certo, simplesmente, a gente vai colocar, pegar a descrição que veio, vai receber a descrição, enfim, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, agora, não mudou nada, só mudou, essa entradinha aqui, inicial, e, agora, para finalizar, quando o cara clicar no botão novo, aqui, certo, o que que nós vamos fazer? Agora, que entra, uma CTzinha aqui, para que isso aqui funcione perfeitamente, então, hoje, a gente vai criar uma variável aqui, var aqui, e, eu vou botar aqui, a descrição da anotação, vou botar a descrição mesmo, já que a gente está usando sempre a descrição aqui, que vai ser do tipo string também, ok, beleza, e, aqui, então, aliás, perdão, aqui, não vai ser do tipo string nada, essa descrição aqui, então, ela vai ser do tipo array, porque, na verdade, nós criamos um array lá, ok, vai ser um array, vou botar aqui de zero, até a posição zero, e, depois, vai receber sempre, sempre apenas um de cada vez, e, essa informação, ela é do tipo string, ou seja, cada um que vier, é do tipo string, ok, feito isso, a gente vai pegar, essa minha descrição, que é o que nós criamos ali em cima, tá certo, é uma descrição, na posição zero, na posição zero, vai receber, então, vou botar aqui um string.empty, é, string.empty, aqui, e agora, pessoal, para finalizar, agora, que vai entrar no nosso input query, a gente usado o input, né, show input, agora a gente vai usar o input query, input query, e aqui, a gente vai colocar, então, o que nós queremos, então, um i maiúsculo aqui, padrão aqui, então, pessoal, o que nós vamos fazer, aqui dentro, então, a gente vai dizer, então, para, digite, uma anotação, uma anotação, certo, o cara vai estar digitando, uma anotação, vamos colocar aqui, então, aqui dentro, vamos colocar entre, colchetes aqui, e vamos colocar, então, então, dessa anotação, vírgula, e aqui, então, qual é a variável que vai receber isso aqui? A minha variável, descrição, que é o que nós criamos aqui, essa variável aqui, então, descrição, colocamos ela aqui, e para finalizar, quem que ele vai executar? Vai ser o meu self, ponto, como é que é o nome aqui, nós criamos lá em cima, é o e, entrada, anotação, self, certo, esse cara, ponto, entrada, anotação, ok? Beleza, é isso aqui, o que que ele vai fazer na verdade? Quando sair desse cara aqui, quando sair dele, ele vai executar esse cara aqui, tá certo? Ou seja, depois que ele pegou, aqui vai ter um array, certo? depois que ele pegou o jogo por cá, ele vai executar esse cara aqui, tá certo? Então, pessoal, até, inclusive, alguns exemplos que a gente vê, eles colocam assim, close, né? Saber que, esse cara aqui, e quando fechar ele, é que vai chamar, então, eu criaria um outro close aqui, porque esse cara aqui, só vai ser chamado quando fechar, aquela entrada, tá ok? Vamos testar aqui no Windows, 32 minutos, sempre é bom testar, no próprio Windows, pra ver se tá ok, né? Pra só depois, você testar lá, olha só, veja que, olha, digita em uma anotação, descrição, aqui teste, certo? Olha lá, beleza, tudo aqui, Gustavo ir na aula, né? Bom, beleza, aqui ó, vamos excluir, excluir, beleza, tá funcionando perfeitamente. Agora, o que a gente vai fazer, vamos pegar aqui, o Android, vamos pegar aqui, desenvolvedor, e vamos testar nele, vamos rodar ele aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, veja que eu tô com o Android aqui aberto, ó, eu vou, eu vou ter que apagar esse cara aqui, tá pessoal? Então, vocês apaguem ele, apaguem, ó, eu vou, tenho anotações aqui, eu vou arrastar ele pra ele cheira, ó, beleza, não tenho mais ele aqui, certo? E agora, a gente vai fazer isso. Outra coisa que eu vou fazer, deixa eu já pegar aqui o meu iPhone aqui, vou pegar aqui o meu iPhone aqui, e já vou também testar ele aqui no iPhone, o que eu vou fazer, eu já vou acessar aqui o iPlay aqui dele, deixa eu dar um ok aqui, deixa eu acessar aqui agora ele, ó, e também vou apagar esse meu anotações, eu vejo que eu apaguei lá do iPhone, certo? Agora é só aguardar ele enviar aqui pra cá, ó, vejo que aqui já veio, ó, aqui já veio, beleza, no Android, estou no Android, vamos dar um mais aqui, ah, agora sim, ó, digite uma anotação, descrição, sei lá, vou dar um ok aqui, ah, beleza, certo? tirar uma determinada música, certo? Beleza, vamos excluir ele aqui, apaguei, vamos excluir essa outra aqui, ou seja, pessoal, aqui no Android, agora está funcionando perfeitamente, este outro exemplo, tá ok? Beleza? então, aquele com o input não funcionou, agora com esse que funciona, agora o que temos que fazer? Temos que testar a mesma coisa no iPhone, certo? Desenvolvimento do iPhone, vamos rodar ele aqui, certo? Vamos rodar ele aqui, já vou abrir aqui ele, ok? Estou com o iPhone aqui aberto, só aguardando então, só aguardando ele implementar, e aí eu já mostro aqui para vocês como é que ficou no iPhone, ok? Opa, depois aí de mais de um minuto aqui, esperando, ele já terminou, vamos lá para o iPhone, vejo que estou aqui com o iPhone, certo? Já abriu, inclusive minha aplicaçãozinha aqui, como vocês podem estar vendo, já abriu aqui ela, e vamos testar aqui então, eu estou com o celular aqui meio longe, por isso de repente a voz ficou meio longe, mas olha só, vamos testar aqui então, ir no CTG, sei lá, vamos dar um ok aqui, olha lá, beleza, certo? Funcionando perfeitamente, tá? Às vezes tu quer fazer uma anotaçãozinha de alguma coisa, sempre está aqui prontinha, funcionando, tá? Isso aqui, tá certo? Então, agora a gente resolveu o problema, tanto no iOS, quanto no Android, já temos a aplicação, opa, deitei o celular aqui um pouquinho, deixa eu, deixar de pé aqui de novo, é isso aí, tá certo pessoal? Um grande abraço, até mais, e tchau! Tchau! Tchau!